E aí povo contente, eu tô atrás das pedras do sul, que é onde tá os mamutes mais ou menos, parece que tem essas pedras do caralho, então vamos, eu peguei algumas Só que tá de noite, de noite é foda, mano, é muito lobo enchendo o saco, sabe, é uns cara, é lobisomem Aí ó, pronto, só foi falar, apareceu um energúmino aqui Olha lá ó, tá que pariu, já morreu, três chifradas já me matou Filha da puta Aí ó, agora é de dia, acho melhor né Não, aqueles bichos lá Ai meu Deus, eu não acho que é uma boa ideia não Olha aqui, vamos ver aqui Onde que é o negócio aqui em cima? Tem uma carinha aqui Pô, essa onça foi um rosnado aqui Será que tá embaixo aqui? Ô leão, sai da frente aí Você não é leão, você não tem a juba Ô carai que esse bicho fica O que é isso aqui? Alce Olha ó, pedra do sul aqui Cinco ainda Se eu não me engano eu preciso onze Ah, dá licença mano Pra que que você tá indo se matar por aí? Pera aí, vamos dar uma olhada aqui Pera aí, vamos dar uma olhada aqui Eu não... Não esgotei tudo ainda Vai cair bem na carinha Carinha feliz É, aquela carinha lá Onde que ela tá hein? Deixa eu tentar de novo Sobe Esse corno tá aí em cima e não sai daí Será que é por isso? É, sai daí babaca Ele tá lá ainda Ele tá lá ainda Tchau então Bicho burro da porra Ah, esse bicho pra ser burro só tá faltando um chip Por que 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 eu voltei aqui? Porque eu tô inconformado com essa carinha aí? Tá apontando pra cima ainda Não, agora tá apontando Não, agora tá apontando Será que é essa águia aí? Mas não tem opção de nada Não é não Ó Não tá dizendo que é mais pra cima Não tá dizendo que é mais pra cima É nessa direção Ó É nessa direção o quê? É nessa direção o quê? É nessa direção o quê? É isso aí Eu acho que para não perder a tesão do jogo, eu vou fazer o que dá para fazer rápido. Tem um corno ali, só não estou vendo ele né, só falta ver né. Estou esperando o Totó vir aqui né, porque sozinho acostumei, não é o Totó, os caras estão ali. Vai bicho, dá um jeito, cria asa aí, ela vai morrer ali, é isso que você está dizendo? Vamos lá ajudar os caras lá. Pareceu né. Cadê as pedras? Isso aqui é aquela árvore? É, mas aquela lá já completou já. Ó, tem uma pedra ali ó, duas, excelente. Pedra do Sul, será que esse é o nome? Pedra do Sul rara, excelente. Quantas foram? Cinco. Ahn. Aquela é a ardósia. Eu estou até conhecendo as porra das pedras. Vamos aqui ver se tem pedra. O que que é isso aí? Javali. Regaça. Ué, ele veio ir para o meu lado? Juncos. Ih, olha aqui ó. O que é isso? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Oh, o que é isso? O que é isso? Ah, o javali Tá comendo A toba do javali O leão, você é foda, hein, leão Tem dois de funtinho ali, vamos ver o que que é Ah, dois, dois gui Um peludo aqui, sei lá quem que matou, talvez tenha sido o próprio leão Caralho, parecia que era uma onça diferente Olha lá, ele matou Quantos quilômetros ele... é pra cá, ele veio daqui Acho que ele tá nessa direção Aqui, ó Ah, pantera negra é rara, ó Falei que era meio diferente Que merda que é Ah, o javali, achei que era algum bicho diferente Ah, que bicho bruto Sai daqui que você tá dando opção de coisar Ah, comendo... Ai, comendo aí Hum 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 E a pedra tá difícil de achar hein, naquela hora tinha bastante, não é pedra não, é pedra não é planta que nasce não, você pegou tudo e se acabou né, eu não sei se foi nesse lugar também que eu andei pegando né, é isso que tem que ver e vamos salvar aqui os índios capturados, matou já, tem mais, agora não tem mais, caramba, vou ser real Ah, não tem nem uma pedra, uma pedrinha Será que já não Não completou as pedras? Vamos ver Vamos ver o que vai dar Deu? Ok Mais uma casinha melhorada Olha lá, eles pulam de alegria Que nem bestas Achei que tinha botado fogo na criança de alegria Arco duplo 3 de XP Arco duplo? O que quer dizer arco duplo? É, aqui só tem arco simples Vamos ver as habilidades Confecção Ah, tacap Fazer melhorias Ah, legal Isso aqui eu uso bastante Só que acho que afetou o lança Aí tem cinto de caçador Tinha melhorado isso aqui? Eu acho que sim E isso aqui também Não sei não Tem cinco Oh O que que tem aqui? Corrida, reduz o boro que você faz Caminhar e correr Consideravelmente Ai, ai Sei lá Vamos ver aqui Confeccionar flechas Confeccionar oito flechas Vezes de quatro Na custo de recurso Não é alterado Eu acho isso mais importante Marcar animais Ah, esse aqui precisa de Ah, já foi tudo? Só tem um? Ah O que que é essa bosta aqui? Visão de caçador Tá Plantas, né? Beleza então, gente Até mais Tchau, tchau 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 Tchau